Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. E hoje estou aqui com a Marinha. Oi, gente. E o Chonzinho. Eu sei que você é. Mano, você viu? Você viu? Ele passou, eu acho que o último vídeo... Sei lá, o da... do Kiss Challenge? Duas horas. Todo o meu... Fala, galera linda do meu coração! Você passou bocejando. Fala de novo. Fala, galera! Dá vontade. Dá vontade. Enfim, galerinha, estamos aqui hoje para responder perguntas de vocês. Tem várias... Eu... Eu coloquei lá no Insta, pra vocês fazerem as perguntas. Tem pergunta pra Maria, tem pergunta pra mim, tem pergunta pro João, tem pergunta pros três. Enfim. Separamos algumas perguntas, mas eu vou pegar ao longo do vídeo mesmo. Fechou? Fechou. Tá preparada pra ser sincera nesse vídeo? Ela nunca tá. É! Ela nunca tá. Nem você. Tá, primeira. Faça. Qual a comida preferida dos três? Pizza. Vai, Maria. Lasanha. De berinjela. Até eu já sei. A coisa que eu mais gosto de comer na minha vida é pêssego e ameixa. Mas eu acho meio estranho, né? Tipo, levar isso como uma comida favorita. É. Então eu vou colocar hambúrguer. Tá. É sério, eu amo muito pêssego. Samira Karen, o Joãozinho é assim, louco, todo tempo ou é só nos vídeos? Só nos vídeos. Só nos vídeos. Não é. Eu acho que é só nos vídeos. Gente, o João, ele tem problema. É mentira. Ele tem... Ele tava há pouco tempo deitar do lado, ele do nada... Brisendo no chão. Deitou no chão e ficou assim com a cabeça. Né, Maria? Ele tem um probleminha. Uma coisinha leve. Algum parafusinho a menos ele tem. Gente, eu já sofri muitos acidentes durante a minha vida inteira. Então não é possível que você saiba alguma coisa nos parafusou. Mas é que é muito bizarro. Porque ele tá aqui normal. E ele super conversa, né? Tem um assunto super tipo ali, de boas. Aí do neira, ele vem tipo com uma loucura. A outra coisa que ele... Agora ele tá na época de sarrar, né? Sarrar. Do nada. É dançar. Ó, do nada. J-A-S. Não, não. Ombro. É assim. Aí ele fica treinando. Aí a gente tá tipo no elevador e ele tá treinando. Ele não tá nem ali. Bete, por favor, ensina ele. Ele... Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não, mas é sério. Do nada. Tá no meio do restaurante, no meio do elevador. Ele tá assim. Pá, 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 pá. Tipo, normal não é, né? Gostou bem. Veio o que vocês pensam. Jéssica Silva. A mãe de Jôzinho gosta de você? Vocês respondem. Gosto. Aquelas, eu não vou responder. Ela gosta sim. Ela gosta. Ela gosta muito. Aquelas, vocês verem. Ela me ama. Rodrigues. Ana. Maria. Você sente ciúmes da Carol e do João? Do João com a Carol? Manda beijos, amo vocês. Não. A Maria não toquei. A Maria não tem ciúmes nem nada. Nem do crush dela, da escola dela que senta na frente dela. Quem dirá de nós. Que que você tá briscando? Você tá mentindo na frente. Todo mundo ainda fala. Depois que é mentira. É mentira, gente. O crush dela não senta mais na frente dela. Porque ele saiu... Olha só. É mentira. Outra pergunta pra Maria. De Mari Macegosa. Maria. Gosta realmente do Vini ou é amizade? Amizade. Para com essa mente poluída, Maria. Você tá muito poluída. Você para, para, para. Para, 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 para. É sua amizade? Hum. Hum. Tá bom. Você vê que com o Vini ela fala que é sua amizade, né? Gabis Cristina. Na sua opinião, qual o vídeo você mais gostou de gravar? Cada um. Vai, Maria. Ah, é para mim? É... Eu acho que foi da colher... Não. Colherzinha, colher e colherzão. Você gostou? Passei um pouco mal, né? Passamos um pouco mal. Eu acho que o meu vídeo que eu mais gostei... É porque praticamente aquele foi o único vídeo. Do que? Não, mas na tua vida. Nossa, na vida inteira? É. Ai, meu Deus. Eu e a Maria a gente ganhou muito o vídeo. Dos seus canais. É, então. Não. Ai, não sei. Eu acho que foi o sim pra tudo. Ah, é. A Maria tem um vídeo bom para ela mesmo. Eu acho que foi o sim pra tudo. Gente, um seio bom para mim. Que challenge. Animal. Ai, eu não sei também. Gente, é muito vídeo. Acho que foi comendo cookies o meu. Nossa, aqueles cookies eram muito bons. Eu gostei demais. Eu sempre esqueci. Todo vídeo de comida que a gente fazia e a Maria... Ah, resumo. O vídeo que eu mais vou gravar é como ele vai beijar alguém. Não, não tem um vídeo que tem beijo assim. Toda vez que era vídeo de comida eu e a Maria, eu sempre pego a cor ruim. Eu sempre pegava a parte ruim das comidas. Hum. Ah, não. Mas a gente gravou 24 horas comendo McDonald's versus Burger King. Foi de boa. Ali foi bom também. Nossa, os meus vídeos de comida sempre foram muito bons de gravar. Muito bom. É que o meu sim... O melhor versus pior cookies. O melhor versus pior Donald. Foi muito bom. É. O de pizza foi incrível também. Mas como eu sou apaixonado por hambúrguer, pra mim eu vou votar nesse então. De lembrar assim. 24 horas Burger King e McDonald's. Porque a Maria ficou com o Burger King e eu fiquei com o McDonald's. Ficamos felizes por 24 horas. Engordei 3kg, mas já está tudo bem. E tive um também que eu gravei de vestido de fita. Que eu me diverti também muito gravando. Eu não sei. Azul Pandinha. Você tem ranço de alguém do YouTube? Tenho, porém não trabalho de comando. Eu acho que eu não tenho, gente. Tipo de cabeça assim. Eu sou muito esquecido. Às vezes eu olho alguma coisa e falo, nossa que ranço. Eu não sei de alguém que eu tenho ranço. Eu também não. Mas eu olho alguém e falo, nossa que ranço. Aí passa 10 minutos e eu sou tipo, a pessoa é mó legal. É. Eu esqueço, juro. Eu também. Sou da paz. Maria, você tem ranço de mais de um? Mais de 10. Mais de 10? Eu tenho ranço de 3. Youtubers? É. Então fala assim, menina, menino ou menino? Menina, menina e menino. Eu conheço? Com certeza. Não sei. Não? Tenso galera, tenso. Da gente, do nosso grupo assim, tem alguém que você não goste? Você tem ranço? Não. A média. Maria, qual é o inicial do seu crush? Que? A letra inicial do seu crush. Ai meu Deus. Eu tapo o ouvido dele. Eu vou assistir o vídeo, Maria. Não vai adiantar. Não vai, ele não vai. Eu vou sim. Você não assiste. C? Que C? L? Fala, fecha o olho. U, V. Não, calma. Fala a segunda letra então. Não, não. Só a inicial. A segunda, a segunda. A segunda é mais fácil? É, deve ser tipo A. U. Luiz, Luiz, Lucas. É Lucas. Não é Lucas. Lucas Angel é seu crush. Bom, enfim. É nome bem estranho. Não. U depois da primeira letra é Lucas. Ou Luiz. Deixa ela. Pode. Tá mentindo. É J.I. G. Ela tá mentindo de novo. Não, eu juro. Eu juro. Ela tá mentindo. Eu juro. Gengibre. Gengibre. Como você faz pra controlar a saudade da Carol, já que ela está viajando bastante? Não tô controlando. 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 Só que é umas lágrimas. É. Não tem essa. Mentira, na realidade não tem controle. Não é controle. Eu fico com saudade mesmo. Tem que fazer? Eu falo pra mim também. Quem ronca mais? Ah, eu acredito que colocou. Ah, Carol. O João já foi. É verdade. Ah, Carol. Você jura. Fala na cara. No dia quando ele dormia lá embaixo, ele tava com um travesseiro aqui roncando. Ou ele ronca muito. Para, só quando eu tô cansado. Você tá sempre cansado, então. Para. Ou ele ronca... Ou é hoje. Ele tava roncando demais. Hoje eu tava mesmo. Porque eu sei. Demais. Podia eu acordar. Tem que me virar de lado. Porque as vezes eu tô roncando e eu não tô assim. De lado eu ronco. Não, você tava de lado. Mas super de lado. Você ronca de qualquer forma. Nossa, eu acho que de bruxos eu não ronco. Real. Nossa, eu tava aqui de boa. Na hora que você passou a pergunta, eu pensei assim. Ah, não. Eu queria essa pergunta. Que? Porque entrega ele. Ele ronca pra caramba. Mas ele ronca demais. Pra mim eu não ronco, gente. Eu nunca vi roncando. Eu vou te gravar então. Pior que não é nem só o ronco. É ronco alto. Sabe? Quando é tipo... É muito assim. Eu posso falar por motivo disso? É. Quando eu era criança, eu aloprava a minha mãe e o meu pai mais do que tudo. Ah, Nilson ronca. Minha mãe ronca, né? Mano, eu aloprava a minha mãe e o meu pai em um nível. Tipo assim, juro. Minha mãe tá dormindo, eu pegar um aviãozinho e ela... E eu passar o avião. E ficar gravando, sabe? Eu fazia muito isso. Tipo, eu tinha vários. Da minha mãe assim, ó. Aí o aviãozinho passando. E eu assim, sabe? Só gravando a cara dela com um aviãozinho de papel assim, ó. Aí eu... Ficava muito legal, muito legal. E aí... Obrigada pela ideia. Vou começar a fazer com o João? Não quero. Eu vou começar a fazer com o João. Mas eu acho que de bruxo eu não ronco. Você ronca, você dorme de boca. Como assim de bruxo? Assim. Mas João, você dorme assim? Próxima pergunta. Ele dorme assim, normal. Gente, eu preciso... Ai meu Deus, eu vou comprar aqueles remédios. Qual foi a primeira impressão que tiveram um do outro? Não lembro. Eu não conhecia a Carol. É tipo, na hora do dia que eu conheci ela. A minha primeira impressão de tira é de fofinha. Que você sempre foi tipo... Aí ela viu que não. Não, sempre foi fofinha. Falando o quê? Olá. Você parece ser educado. Você é educado sim, minha querida. E a do João. Posso falar a real? Hum. Eu te achava muito criança. Tipo, muito, muito. Tipo, eu conheci o João e falava, caraca, mano. Mas eu sou. É, porque é tipo, disso, de ficar brincando. Tem muito erro, é. De bobo. Mas o João, ele tem duas faces. Que é isso. É verdade. Ele é bobo. Mas na hora de ser sério, ele é sério também. Eu sou mais bobo. Tipo, na minha primeira impressão, eu não conhecia essa parte séria dele. O defeito do João é esquecer de olhar o bolso antes disso. Gente. Calma. Espera. Eu vou contar tudo. É verdade. O meu cérebro tá acostumado com uma coisa no bolso direito e uma no esquerdo. Que é a minha carteira e o meu celular. Toda vez que eu vou gravar algum vídeo com a Maria no mercado, shopping, em qualquer lugar. Eu levo a minha câmera. E eu coloco a minha câmera no bolso. Meu celular na mão, câmera no bolso. Minha cabeça fala. Tá bom. E acha que a câmera é minha carteira. Aí toda vez que a gente chega nos lugares, na hora de pagar a conta eu falo. Ele só faz isso. Ele esquece demais. É. Mano, a gente foi no shopping e a Maria demorou 30 minutos pra chegar no shopping. Na hora que a gente chegou no shopping eu olhei pra cara da Maria e ela falou assim. Não, você não esqueceu a carteira. Eu falei. E o mais engraçado, eu já estive presente. E o mais engraçado é que ele nem fala. Ele só olha e a Maria fala. Eu não acredito. É. Porque ele esquece, tipo, direto. A gente vai no mercado, eu esqueço. Mas dessa vez o shopping foi ruim porque o shopping era longe. Nossa. E tava trânsito demais. Ninguém olha. Mas o que a gente deve falar dos meus defeitos? Não tem nada a ver. Fala, a tua primeira impressão. Não sei. O que você lembra? Fé de boa. DELAS! A carinha dela. Eu tento lembrar. A primeira impressão da série em prova? Não, não sei. A primeira impressão da Carol. Da Maria também. Da Maria também. A gente se viu a primeira vez. Não tive impressão nenhuma, sabe? Foi muito rápido. Que você era meio séria. Eu não acho. Eu sou uma mulher séria. Essa aí. Eu sou muito séria. Enfim. Olha lá que engraçado. Eu tive uma visão de você era maior séria. E de que eu era maior criança. Faz sentido. Faz todo sentido. E é ao contrário. Tá. Tá bom. Você vê como as coisas são? Como as aparências enganam de primeira, gente. Próxima pergunta. Quem tomou a iniciativa para o primeiro beijo? Eu acho que é a Carol. Eu. Ah, eu sabia que ele, Carol. O João é muito besta. Mano, ele me enganha. Ó, vou falar. Real. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Realzão. Toda essa época que a galera ficava xipando, xipando, xipando e a gente falava que não ficava. A gente realmente nunca tinha ficado. A gente foi ficar a primeira vez lá em Orlando. Eu posso falar uma coisa também? Hã? Lembra quando eu falei assim? Você gosta da Carol? Eu sou apaixonada. Mentirosa, Maria. Você falou sim. A gente tava lá. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Volta aqui. Eu vou contar. A gente acaba de chegar do mercado, gente. Tá bom. Tá bom. A Maria gosta de ficar misturando as perguntas. A pergunta nem é das perguntas. A vergonha. Enfim, galera. Ai, que que aconteceu? A gente foi pra Orlando juntos, vocês sabem. E ai, lá em Orlando, a gente foi pro parque lá no castelo. E a gente nunca tinha ficado. Eu juro pela minha vida que a gente nunca tinha ficado. É. E ai, a gente ficou juntos no parque inteiro, viu? Show de fogos e tal. Mó bonitinho. E a gente nunca tinha ficado. Mas a gente não ficou no parque também por conta que tava mó galera com a gente. É. E se a gente ficasse ia... É, exato. Ai, quando a gente tava voltando, tava todo mundo. Tava o Fuinho dirigindo. A Má do lado. Era o Fuinho ou era o Arthur dirigindo? Fuinha... Não lembro. Tinha seis pessoas no carro. É. Ai tava a Vi dormindo, morta dormindo, o Magro dormindo também. Eu não lembro se era o Fuinho ou se era o Arthur. Era o Fuinho, porque tinha a Má do lado. É. Má também dormindo. Ai, o Joãozinho, a gente tava um sentado do lado do outro, bem atrás. Ai o João tava me dando um beijo no rosto. Ai eu olhei e falei... Ó. Quer saber? Ai eu virei. A gente já sabia que ele tinha ficado no dia. Só que eu não sabia. Eu tinha vergonha, entendeu? E a Carol queria muito ficar comigo. Calma! Podemos ir aqui. Ele inverteu as coisas. Ah não, mano. Maravilhosa. Ela queria, não era eu que queria. Ela queria muito, muito, muito. E eu tava de boa. Ai ela tava tranquila. Ai eu queria dar um beijinho no rosto dela. Foi real. Ele veio me dar um beijo assim. Ai ele tava assim, dando um beijo. Ai eu falei... Mano. Vou virar. Tanto que na hora que ela virou até me assustei. Ela falei... Nossa, mas não é bem assim. Enfim. Ai a gente ficou todo mundo dormindo. Ninguém ficou sabendo. Ai no outro dia... O Magri meio que se ligou. Ele falou. Ai no outro dia eu fui contar pra vida. E ela... Mentira. Ai que a galera ficou sabendo. No outro dia? É. Não. Claro que sim. Lógico que não. No outro dia eles ficaram... Ah, foi de noite. A gente ficou junto com eles lá. É verdade. Verdade que a gente ficou até 4, 5 no dia. Eles só não sabiam quando tinha sido a primeira vez, entendeu? É verdade. Foi isso. Enfim. É isso. Agora vocês sabem toda a história. Foi a Carol. Fui eu. É isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final comenta a hashtag beijo que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.